Gente, aqui a minha relação de ódio com Gustavo continua, porque ele adora me provocar, ele trouxe assim ó, maravilhas, e não é uma provocação só pra mim, é pra vocês também, porque isso aqui, que bandejinha bem selecionada, hein Gustavo? Isso aí é pra me odiar mesmo, né cara? É pra te detestar, é uma relação assim de amor e ódio com Gustavo, gente, é assim ó, o Gustavo trouxe uma bandeja da marca Detroit, que é uma marca que trabalha há muitos anos, que a fábrica dos óculos trabalha há muitos anos, 10 anos não é Gustavo? E normalmente quando, eu tive loja, eu posso dizer isso, quando tu trabalha há muito tempo com uma marca, essa marca te dá algumas regalias, e a fábrica dos óculos, como sempre procura trazer o melhor pros seus clientes, ela repassa essas regalias pros seus clientes. Então ó, esses óculos aqui, dessa bandejinha, um mais lindo do que o outro, todos novidades dentro da tendência, eles estão com 50% de desconto, e o valor final deles fica R$197, R$197, R$197. Primavera, verão, em todas as suas tonalidades, já que estamos falando em verde, vou provar os dois verdes antes, ó, tem esse redondinho, pra quem gosta de um óculos mais redondo, tem esse mais quadrado, pra aquela mulher mais sofisticada, não, esse azul, tá? O azul também é uma das cores do Primavera, verão, e os óculos, eles vieram muito com acetato colorido, pra gente combinar com as roupas, ou até pra tu dar um realce numa roupa totalmente de uma cor só, ou preta, como eu estou usando no caso, olhem que lindo esse azul. Madeirado. Esse amadeirado também tá assim, chiquérrimo, qualquer um deles, R$197, R$197. Eu vou dizer pra vocês, assim, ó, que não vale nem a pena pesquisar um preço melhor, porque tu tá com uma marca dessas, que é super boa, com um valor incrível, pra lançamento, só a fábrica dos óculos mesmo. Olhem o que é esse branco, com essa lateral preta, óculos de acetato, esse aqui também foi um que eu achei muito chique, ele é um nude fosco, tá? Olha aqui, que coisa mais linda. E esse preto também, que serve com qualquer tipo de roupa, né? Bah, chiquérrimo, né? Que lindo, lindo. Olha aqui, gente, se não é maravilhoso. Esse aqui também eu achei bárbaro, Gustavo, porque o laranja tá demais, olhem que lindo. Eu me lembrei agora que eu não tenho óculos laranja, e eu vou ter que dar um jeito. Olha aqui, gente, olhem aqui o que é esse aqui. Maravilhoso também. Esse aqui pra aquela mulher mais clássica, que gosta, assim, de uma peça mais atemporal. Deixa eu pegar aqui, este aqui eu acho que tem que experimentar, né, Gustavo? Que é um outro nude também, incrível. Olha aqui. Se não tá bárbaro, bárbaro, né? Esse aqui é um degradê, é um preto com marrom. Que chique. Esse aí também é pra aquela mulher mais clássica, que gosta de um óculos. Ele é levemente retangular, né? Tem um lente na lente escura. Eu vi. E entra num shopping, sabe? No máximo isso. Não precisa tirar. Porque a pior coisa que tem é quando tu bota um óculos com uma lente muito, muito escura, não é? Ele atrapalha até num dia mais dublado, também incomoda. As cores dela são... Não, olha esse aqui, tartaruga. Olha aqui. Que lindo. E pra finalizar, como eu não vou ter como experimentar, eu compro, eu vi quase todos. Vamos pro Bordô, que também é uma cor incrível. Chiquérrima. Também. Então é isso, ó, gente. 50% de desconto, mas isso somente até o dia 31 de agosto, você paga R$197,00 por qualquer um desses óculos. Esse valor ainda pode ser parcelado em três vezes, mas se você fizer uma compra do óculos, mais a lente de grau, ou então mais de um óculos, dá pra fazer naquela parcelinha de dez vezes. Passar um ano pagando, não tem conta, não é feliz, né, cara? Não é, né? Eu acho que as coisas parecem que fluem quando a gente sai comprando e trazendo as coisas pra dentro de casa. A gente tem que ter uma parcelinha pra poder ter força pra trabalhar, né? Claro, a gente tem que ter um estímulo, né? E a fábrica dos óculos dá todo esse estímulo pra vocês com peças de super qualidade, com o melhor preço que você vai encontrar aqui em Porto Alegre. Na Berlim, de Encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant, mas se você não puder ir até lá, é só entrar em contato com a fábrica dos óculos domiciliar. E ou você pede o modelo certo que você gostou, eles mandam foto por WhatsApp e vocês mandam entregar, não é, Gustavo? Leva uma mala de 100 peças. Ou leva uma mala de 100 peças, não é? Mediante receita. Gente, semana que vem tem mais, e daí a gente vai ver se o meu ódio continua pelo Gustavo, ou a gente já vai pincelando isso com doses de afeto, hein, Gustavo? Eu acho que semana que vem tu vai ter uma surpresa. Sério? Agora? Bah, agora ficamos curiosas. Semana que vem tem mais.